Puta que pariu, não tem problema. Ah, vem que me tá atacando em cachorro, vai pro caralho. Larga o pau aí nessa porra dessa Ubi, porque eu vou fazer a mesma coisa. A mesma coisa, o dinheiro que tu tem, eu também tenho. Mas eu não tenho culpa, amor. Eu também não tenho culpa, eu também não tenho culpa. Eu também, eu também não conheço e não tenho obrigação de conhecer. Não é porque eu dirijo essa merda que eu tenho obrigação de conhecer. Agora, respeitar, você tem obrigação. Me respeita. Você que começou a tratar com ignorância, gritando no trânsito. Eu comecei a reclamar, com o meu direito de reclamar. E você que começou a me sacanear. Por que que aceitou essa porra? Aceitei porque eu quis. Porque é meu trabalho. Eu tenho o direito de reclamar. É meu carro, meu dinheiro, meu dinheiro. E não é barato não, meu trabalho. Por que a senhora não perguntou antes de eu entrar do carro pra onde nós iríamos? Não me interessa. Isso não me interessa. Quer dizer que cada passageiro que eu pego eu vou perguntar pra onde você vai. Tá louca? Onde que existe isso, cara? Onde que existe? Pra onde que tu vai? Ah, vou pra tal lugar. Foda-se. Foda-se. E se eu não conhecer? Ah, eu vou pra puta que pariu. Fala, ah, beleza, eu vou lá então. Beleza, vou aqui levar lá pra puta que pariu. Merda! Merda! Meu dia, faça a porra! Eu sou assaltado! Por duas putras! Ainda tem que aguentar isso! Ainda tem que aguentar isso! Sou obrigado a te vir até que me levar! Tem que levar o caralho! 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 Obrigado.